Olá a todos! Hoje iniciaremos o mês temático sobre dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, com o estudo Avid, publicado no New England em 1997, que foi o pioneiro e o maior estudo randomizado a avaliar o papel dos cardiodesfibriladores implantáveis, os CDIs, na prevenção secundária de morte súbita. Primeiramente, utilizada em 1980, o CDI foi concebido para abortar arritmias ventriculares malignas, tais como as taquicardias ventriculares sustentadas e fibrilação ventricular, que são uma grande preocupação de nós cardiologistas pelo potencial de causarem morte súbita. Os pacientes sobreviventes desses episódios apresentam um alto risco de recorrência de taquiarretmias fatais no segmento e a prevenção secundária desses novos eventos consiste em otimizar o tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca, uso de drogas antiarrítmicas e o implante de CDIs. E com o objetivo de avaliar se o cardiodesfibrilador implantável era mais efetivo que as drogas antiarrítmicas para a prevenção secundária de morte súbita por arritmias malignas, que foi realizado o Avid. Foram incluídos pacientes que já haviam tido algum episódio de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular com síncope ou episódio de taquicardia ventricular sustentada com instabilidade hemodinâmica em pacientes com fração de digestão ventricular menor ou igual a 40%. Foram excluídos pacientes que se recusavam ao implante do CDI, com contraindicação aos antiarrítmicos ou que tinham doenças graves concomitantes. Foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, porém não foi cegado e, portanto, os investigadores e os pacientes sabiam qual era o tratamento aplicado. Foram randomizados 1.016 pacientes para receberem numa razão de 1 para 1 implante de CDI ou uso de drogas antiarrítmicas, que em 96% dos casos foi a amildarona e em 4% o sotalol. Quanto ao baseline, os pacientes dos dois grupos eram semelhantes e tinham em média 65 anos, fração de digestão de 32%, 81% tinham doença arterial coronariana e 67% tinham infarto agudo do miocárdio prévio, ou seja, grande maioria dos nossos pacientes eram portadores de cardiopatia isquêmica. 45% haviam sido incluídos devido fibrilação ventricular e 55% devido a taquicardias ventriculares. O estudo foi interrompido precocemente após um segmento médio de 18 meses, devido à demonstração de benefício para o grupo que implantou o CDI. Para o desfecho primário de morte por todas as causas, como podemos ver no gráfico, o grupo CDI foi superior ao grupo tratado apenas com medicamentos antiarrítmicos, com sobrevida em 3 anos de 75% para o grupo CDI versus 64% para o grupo medicamentoso. Analisando a etiologia das 202 mortes, 79 foram devido taquiarritmias ventriculares e foi justamente para esses pacientes que o CDI conferiu melhora da sobrevida, sem benefício ou diferença na sobrevida entre os grupos quando a causa de morte não foi arritmogênica. Em análise posterior publicada no Jack, observou-se que o benefício da utilização do CDI ocorreu principalmente para os pacientes com fração de digestão ventricular menor ou igual a 35%, sem diferença estatisticamente significativa na sobrevida entre os grupos quando a fração de digestão ventricular era maior que 35%. Quanto aos eventos adversos, as taxas de complicações não fatais com o implante do CDI foi de apenas 5,7% e os principais efeitos colaterais dos pacientes que utilizaram a amiodarona foram toxicidade pulmonar e tireoideana. Em suma, o AVID nos deixou um legado perene do benefício da prevenção secundária de morte súbita ao demonstrar que em pacientes sobreviventes de fibulação ventricular ou TV sustentada com sintomas graves, o implante de CDI é superior às drogas antiarrítmicas para a melhora da sobrevida. Até a próxima!